O que é o dia europeu da luta contra o tráfico de seres humanos? E o Projeto Anticorpos, que é um projeto da Delegação de Braga da Cofenalha Portuguesa, não quis deixar de assinalar este dia numa escola onde está a ser passado um documentário e a ser pintado a uma tela. O Projeto Anticorpos surge de uma candidatura ao POPH no Aixo 7, medida 7.3 e temos até ao final do Projeto, Junho de 2014, um conjunto de atividades. As atividades do dia de hoje, a comemoração do dia europeu contra o tráfico de seres humanos não terminam aqui, hoje à noite teremos a projeção de um filme, o trânsito de Teresa Vila Verde, que tem enfoque nesta temática. Bem, recebemos o convite da Cofenalha Portuguesa, da Delegação de Braga, para sermos parceiros deste projeto. Contribuímos então com a presença do Beckham, que é um jovem brancarense que é pró em artes plásticas e portanto está aqui para fazer esta tela simbólica do dia contra o tráfico de seres humanos. É importante para a Escola Profissional de Braga participar em projetos aliados a outras instituições. Relativamente a este projeto, no âmbito do Anticorpos, para nós é relevante porque nos permite que os nossos alunos tenham conhecimento da realidade. E nada daquilo que pertence à realidade, aos problemas humanos, deve ser desconhecido de jovens. E nada daquilo que pertence à realidade. Música Este trabalho foi feito para o dia mundial do tráfico de seres humanos. Tentei, através do meu desenho, transmitir a grácia à alma das pessoas que são vítimas dessa mesma.